Então vamos ensinar para a hora agora, a garrafa sete, aliás, para todos nós, vamos lá. E a garrafa sete, eu sou reciclável mais. E elas do tabaco do Dó, eu já li? Não, 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 não. E atravessa o fogo, morte de jovem, rejuí, canto, louco, não, 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 não Essa é uma música do seu marxixi que foi gravada por muita gente, né? Não, então, acho que a música que mais levou o nome do seu marxixi, Brasil, afora, né? E no agarro, lembrou a coisa. Bacana, então, vamos relembrar a próxima participação do seu marxixi em Salvador. Já tem som agendado ou não? Eu não recordo agora se tem alguma coisa agendada. Mas tem micareta de feira, né? Já está na micareta de feira em abril. O quarto ano também, lá do Walter Mico, na galera do Márcio, que acompanha a gente. Ele já começa a preparar o seu João também, né? Logo após o João, a micareta. E TVB chegando aí no final do mar, gente, obrigada pela participação, mas vocês continuam com a gente, tá bom? Ainda mais música pra gente, tá bom? Olha só a surpresa que o dono de um anódromo, centro da cidade de livramento de Nossa Senhora, lá no sul do oeste do estado, fez ao chegar ao trabalho hoje pela manhã. Em frente à roda dele, estava essa cadela de voa que tinha acabado de dar à luz de doze filhotes. Isso mesmo, de doze filhotes. Segundo a veterinária Saratão, quando você pegou o nosso telefone, esse é um caso raro, principalmente porque todos os filhotes estão sendo livres. O normal para a cadela grande é ter no máximo entre oito e dez filhotes forneados. A mamãe e os dezoito caçonhinhos passam bem. O dono da roda já avisou a prefeitura da cidade para que os animais sejam recolhidos e cuidados até que se descida aí um destino dele. O baiano e a gente está terminando, pra você uma ótima tarde. Você fica agora com o outro esporte. Vamos voltar, Luiz. O senhor da dona, você marquei. Vamos lá, garrafa, tete. Nesta. Eu tô querendo um pouco a pouco, quero não me diga, hoje em dia tô querendo um caso sério. Me tirei dessa vida, na balada tá difícil. Não tem ninguém, me gruda, me joga fora, me joga lá papéis. Tô sozinho, me adota, tô carente, mas tem que ver o jeito que eu tô passinho pra namorar. No cinema, na casa dos amigos, dentro de piscos de velho. Não, eu não aguento mais de cartoneiro na balada, sem ter ninguém pra me amar. Ai, o dono é que eu me vou, eu sempre quero a cara, não achou uma rocha eu. Eu tô querendo um pouco a pouco, quero não me diga, hoje em dia tô querendo um caso sério. Me tirei dessa vida, na balada tá difícil. Pra mim, o que me cresce, e o daninho já no pano, de glória rapaz com a peste. Eu tô querendo um pouco a pouco, espero. Barriga, Melionia, oferecimento. Massas Fortaleza Express, muito mais sabor e menos tempo. E novo gel lavanda, agora o trio ficou completo. Novo esporte, oferecimento. Olá pessoal, boa tarde e atenção para a grande notícia. Vai ser seleção brasileira, em que sua rua este ano. A turma da comissão técnica esteve aqui e ficou impressionada com o estado. O coordenador da seleção, Carlos Alberto Barreira, elogiou muito. Agora é só contar os dias para acompanhar os craques da seleção por lá. A visita começou pelas caminhões de TV. Do alto, Carlos Alberto Barreira, teve uma visão panorâmica dos estados que fez o azul. Depois, a comissão passou pelos venciários e foi para o campo. Considerado os melhores do país. O gramado ganhou o eloquímio do coordenador da seleção. Estamos bem impressionados aqui. Já sabendo que o estado está em condições excepcionais. Só havia reportado a nossa expectativa. Excelente. A seleção vai ser muito bem entendida. A previsão é que o Brasil passa pelo menos dois treinos em situação. O primeiro dia 20 de junho. O segundo dia 21. No dia 22, tem Brasil e Itália na Arena Futebol. O jogo mais esperado na primeira fase do torneio. Um jogado. Tinha cinco vezes canteão no mundo que é o Brasil. Contra o outro quatro vezes. Nove canteões no mundo. E mais alguma estes finais, né? Portanto, é um clássico. dos maiores do futebol mundial. A expectativa é enorme. E para um clássico dessa tradição, mesmo que usado apenas para treino, o estádio precisará à altura. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo que eu vi, um treinador de seleção brasileira, campeão humano, conhece o mundo inteiro do estado todo, desse mundo todo, falar da estrutura do futebol. O gramado é um dos três anos consecutivos. Foi eleito o melhor gramado e, sem nenhum benérito aos demais, ele entenderam que aqui foi o melhor estado de todos aqueles que ele historiaram e aprovaram sem nenhuma discussão. Inaugurado em 1979, reformado em 2009, aprovado em 2013, e fortuna receber o Brasil pela segunda vez. Três anos atrás, o Chile foi o adversário pelas eliminatórias da Copa da África. O Brasil venceu por 4 a 2. Destaque para o ataque de Neymar, que marcou três vezes. Troque o I pelo Welf. O Welf pelo I. Pronto. Eis o nome do momento. Eu acho que tem qualidade técnica, tem identidade, e hoje pode ser considerado talvez entre os três, quatro melhores jogadores do mundo. Em 2011, Neymar fez gol de pênalti contra o Bahia pelo Brasil e Irã. Dessa vez, ele vai passar por situação de olho no título internacional, o de campeão da Copa das Confederações. Essa eleição vai ser muito bem recebida, sempre foi, e não será diferente agora. Já é o primeiro passo para a Copa do Mundo, é a preparação para a Copa do Mundo. Vai dar confiança, para que a gente tenha a certeza que a Copa do Mundo vai ser creditora. Eu não passo pela cabeça de vocês, nem da nossa nenhuma, que o Brasil não ganha a Copa em casa. E as visitas continuam. E quem barradão vai receber amanhã a visita de membros da delegação da Itália. O Itália dos Itórios deve ser o centro de treinamento da seleção italiana. Daqui a pouco a gente muda o estágio, e fala da fonte nova. Se o Arthur e o Barradão vão ser campos de treino, jogo a vera mesmo, é na fonte, já já a gente fala. Agora, vamos ver gols dos campeonatos do estado do ar. O ex-jogador do Bahia, o Podem, que o Jogos jogou muita bola. A gente não tem que falar. O Osvaldo não foi, tocou para o Luiz Fabiano, 1x0 São Paulo. Jogos ligou o Lúcio, passou para o Danielzinho empatar com o São Caetano. E Jogos recebeu o lançamento e virou o jogo, 2x1. Aí o Marcos empatou, São Paulo 2, São Caetano 2. Luiz Fabiano pegou a sobra na área e marcou mais um, 3x2 São Paulo. E o Alunismo fechou, São Paulo 4, São Caetano 2. Pelo taparimento, o Cristiúma perdeu com o Guarani de Palhoca por 1x0, o gol do Alonso. E o Náutico conquistou o primeiro turno do Fernando Cano. Vitória sobre o Belo Jardim, 3x2. Está aqui para esse gol, o Moisés. Além do título e do turno, o Náutico conquistou também a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Vitória parte para o ataque fora de campo. O time deve enfrentar problemas nos tribunais, mas vai lutar até o fim. E o alvo do Leão continua sendo árbitro da partida contra o Ceará pela Copa do 90. Só que agora o Vitória vai bem armado para essa batalha. O treino acontecia do lado de fora, mas na sala de imprensa do Vitória era mostrado um vídeo de seis minutos com dez derros que teriam sido cometidos pelo ato do pernambucano Gilberto Rodrigues. Na partida contra o Ceará está perto do lance, na frente do número 5, que já tinha cartão amarelo, ele faz isso aí, Ele está no mês do jogo. Está na régua, porque está lá no mês do jogo é só cartão amarelo, porque ele expulsou no Ceará, com 20 minutos, o segundo tempo. Luiz Felipe Grosso é analista de desenho do Vitória e ficou responsável por fazer a edição do vídeo. Entre os lances reclamados, há não marcação do sênalti em direito na sequência de Luiz Alberto. O Vitória pretende, através do seu departamento jurídico, entrar com uma representação contra o árbitro do pernambucano e o Gilberto Rodrigues, pelos erros que teriam sido cometidos por ele. O Rúlio Negro também monta a estratégia para se defender no tribunal de possíveis punições devido aos acontecimentos na partida contra o Ceará. Foi uma tarde de muita confusão. Na súmula do jogo, o árbitro remata que foi chamado de ladrão por Caio Júnior, ofendido por funcionários do Vitória e ainda atendido com um tapa por Renato Cajá. Em nenhum momento o Cajá agrediu o árbitro. Porque eu não considero agressão você apontar o dedo com uma pessoa. Você está discordando, você está questionando as colocações e até porque o Cajá foi ironizado, eu acho. Foi ironizado. E isso é uma das coisas mais seguidas com uma pessoa para você ser ironizado. Além das queixas contra o juiz, Caio Júnior lamenta muito o fato de o time ficar mais de um mês sem poder jogar uma partida oficial. O treinador até propõe uma mudança na fórmula de disputa da Copa do Nordeste. A gente está no ano que vem repensar a fórmula. Porque veja bem, as duas equipes que tiveram a melhor campanha foi o Caio Santa Cruz e o Vitória 16 pontos estão fora. Não teve nenhum clássico, grande clássico. Seria muito mais simples fazer pontos corridos, por exemplo, todos os contratos você teria um grande jogo, queria calendário com certeza. a sugestão é boa, só tem que ouvir para fazer o ano que vem. Libertadores da América ao Grêmio do técnico Vanderlei e Chegum atropelou a sua opção da Grêmio. Difícil de aceitar. O que é para entender? Difícil de acreditar. Mas nós pensamos muito a mais. De colores, de cores e humor bem diferentes. A torcida do Grêmio é peso, peso. mas a putidão de apaixonado pelos fulminentes evidentemente era bem maior. Na arquidoncada a goleada foi calhosa no campo vendo que se ativa tudo. Um artinheiro encunalado. O prédio não devia respirar no meio da vacação. Sem parte, ele foi citando sem paciência também. A ascensão estava no ar. O ventinho roscou com o gris e o gris tentou. No primeiro tempo equilibrado, jogo amarrado, grisado. Não é marca bem, né? O trinente não fez o gris. Quando o elano bateu no estrangeiro, o sul atrapalhou com o barco e o time dele. Barco! Gol! Ei, povo Bruno! O topio do barco do barco do barco não fez o nada. Não fez o que me desrescita, a bola está aqui. Estou fechando o gris. Viva a porta! É... Estou complicado porque a bola... A bola passou no primeiro palco. Não sei, foi. Estou meio com fulminha jogada. Ali, mas passou. Ali, mais para a gente dentro. Aí o gris entrou com a solução. E a bola, o senhor do Caminho começou a perder a bola toda hora que ele fez. E ele tinha toda a razão. O parque errado do Dianzo parou no pé do André Santos, que sumou. Quando ele se acertava a bola, o barco de fazer o fantasma do arco combinou o pressimento. O barco, estiveu bem, de novo, em cima do Bruno. E o André Santos apareceu da terminada jogada que começou. E o André Santos apareceu só que o André estava impedido. O Andréinha teria o primeiro levantado de perdimento no coração. O subvenente foi-te uma arma inofensiva. E o Abel resolveu tirar duas cartas da mãe. Tiago Nery e Danoel. O paião nem sobe. O poderão o time e piorou a relação com a galera. A galera e o Abel e o Abel e o Abel. O povo o inesgotado José Roberto aos 38 anos não piorou tudo. Essa o Cavalieri pegou. Aí veio a cidadelinha Argentina-Chile que aumentou o drama carioca. Passos para o Barro. o Cavalieri é o primeiro de vaga com a Tavista do Baranel. Foram 90 jogos até o time fazia 3 gols de diferença no subvenente. E só não foram 4 porque a bola do Eurano parou na frase. Virou um parqueiro com a letra do Engenão. Enquanto o Fred ainda tentava em volta uma reação para os companheiros de ataque tentar fortolar. Não tem qualidade mas não vai seguir como a Brasileira. O Grêmio é muito doido. Então o maior de sua adversária que é o Grêmio. Fizemos um grande jogo mas o jogo de hoje mostra a todos a cara do Grêmio. Se o Grêmio mostrou a cara no outro time não parecia o Grêmio. O Corinthians enfrentou o São José ao estúdio da Bolívia conseguiu um bom resultado fora de casa mas todo mundo saiu de campo muito triste. Triste pela tragédia que aconteceu nas arquibancadas. No final do jogo dezenas de policiais cercaram a torcida do Corinthians para protegê-la. Contra ela havia muita indignação. Havia ali no estádio que houve um jogo de arco para a sua A revolta aconteceu porque policiais bolivianos além do serviço que partiu da torcida do Corinthians o Rojão que atingiu o olho direito de um menino de 14 anos que estava na torcida do São José. Apesar de prontamente atendido o menino faleceu. A escurididez aconteceu logo depois que o policiais passaram de meio do outro jogo com o Grêmio Ano Guerreiro. Aproveitando a escoria da comemoração Alguém lançou que se imagina ter um inovador parecido toda a torcida do São José. Todos os trechos foram presos. Ao tempo dele o jogador que foi atendido torcedores que estavam por perto se revoltaram contra parte da diretoria coletiana que estavam no camarote. A polícia achou prudente retirar os diretores do local. Entre eles estavam o ex-jogador Edu Gaspar que se emocionou muito ao lamentar o episódio. eu tenho um filho de outro ano que vai fazer um pouco de idórias. Não precisa nada. Não precisa de qualquer outro garoto de igualidade. O polícia assistente ainda sofreu o impacto no segundo tempo que eu não falo que ele para dar o capítulo que havia acontecido um técnico que não teve a menor posição de falar sobre futebol. Colado os olhos de que Deus depoimento é curto, mas carregado de emoção. O futebol não tem o curso. Eu não sei que ele não se conhece a qualquer custo. Ele pode ter muitos inscritos. desculpem. Me desculpem. Eu sei que isso não vai tirar a dor de vocês e a dor dessa linha. Nós estamos muitos sentidos se eu trocaria o que eu sinto mundial pela vida do inimigo. Eu trocaria. Muito bem, boa tarde. Bem-vindo, a polícia. O presidente da CBS, José Maria Marim, participou de um encontro com empresários e executivos. eles conheceram os projetos da nova Arena Suntinova. E aqui no Globosport, você pode conhecer também. Olha aí. O quadro de hospitalidade foi para grandes executivos e empresários que irão assistir aos jovens da Copa das Confederações na Arena Suntinova. Serão destinados para esse público os camarotes. Cerca de 12% do espaço físico do estado. Em Salvador, sai na frente com as entradas da colhida, da receptividade e a cidade novamente para preparar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. A expectativa é que com hospitalidade o empresariado possa trazer investidores e principalmente recursos para Salvador. O que a gente está traz com isso o potencial para que os jovens na situação da empresa e a gente corporação e a gente todo empresariado local vai ter acesso a essa dinâmica toda. Também participou do encontro o presidente da CBF José Maria Marinho. A Arena Suntinova vai receber três jogos da Copa das Confederações. Uruguai e Nigéria a decisão do terceiro lugar. Claro, o clássico mundial Brasil e Itália. Daqui a pouco você vai ver o novo contrato do Bahia vai receber um dos golpes mais espetaculares do ano e ainda o Milan derrota o poderoso em Barcelona e deixa o cometaísta mais maluco do mundo decidir. A franjinha o sorriso de menina e uma franja de vôleibol. Essa é a Daniela Crenco. Essa era a Daniela Crenco. Porque a Daniel de hoje é um mulherão. Eu vi que quando eu comecei a malhar meu bombo aumentou, o ombro aumentou. Eu vi assim uma limonada que eu gostei. Nesse domingo você vai conhecer a história das merdas que trocou as outras que nos altera. Crenco. Qual o tipo de beleza? Diferente. Bonito. Valeu. Essa é a baribola. É muito. Lógico direito espetacular. Liga dos Campeões da Europa com um dia de gols espetaculares. Vira esse gol com certeza vai entrar na lista dos mais bonitos do fim do ano. Olha que coisa linda. Galatasaray e salte 0-4 na torpia. O time da casa viu o Acar confio mais. Olha o que ele fez. tocou por cima do marcador e foi jogada e direto de gol. 1 a 0 Galatasaray mais o salte 0-4 recuperou e conseguiu empassar pelo menos. Sozinho a metela o Jones fez 1 a 0 final do jogo que o jogo disse mesmo 1 a 1. A outra partida da rodada foi o fim. E nessa temporada tem um dia de jogadores mais jovens e contra o Barcelona dos nomes mais famosos do mundo italiano estava no arquibancado. O polêmico Palotelli que não pode jogar ainda dos campeões foi o Milan porque já jogou essa edição pelo nome de Cicipe e o brasileiro novinho está marcado. Mas pela animação eles gostaram da atuação do clima. O Milan anulou Messi e companhia. Marcação forte. Forna animada. O goleiro Abiachi foi um sensador de luz. E no ataque o Milan foi preciso. Só um pouquinho com a soça. O chute do Montolivo bateu no Zapata e sobrou com o Boateng que fez o primeiro do clima italiano. Os jogadores do Barça reclamaram a bola e surgiu na mão do Zapata. Pressão depois da cobrança de lateral. O Milan recuperou a bola e saiu rápido do ataque. e antes deixou o pior para trás e sobeu para o El Charal e deu uma conquista assistente a publicidade. Troca de partes legais e finalização do estilo. Geralmente quem faz isso é o Barça. Dessa vez o espanhol pode assistir. Milão dois. Barcelona zero. Derrota no Barça. O que é danado? O que é assistiu na imprensa internacional. O Jornal marca espanhol na cidade de Madrid. Real Madrid roubou fora. Milão continua o Barça a chutar. O italiano o Lagazeta pelo Sport destacou a atuação perfeita dos sonhos. Milão no jogo de volta na Espanha o Milão pode até perder por um gol de diferença. Agora a gente já conhece um pouco mais dessa galera. e toda vez que o Milão ganhou uma partida importante o comentarista mais um maluco do planeta vira destaque aqui no Globo Esporte. O nome dele é o Luciano o Clube dele. Ele ficou eufórico quando ele está em cima do barco. Confira a ligação do Milão no jogo.